Olá, aqui é a Paula Barros e hoje eu vou falar sobre Éramos Seis, de Maria José Dupré. Então, vem pra Nármico. Gente, esse livro é um amorzinho, tornou o livro favorito da vida. Vou guardar pra sempre na minha memória e no meu coração, porque ele é muito fofo. E assim, eu adiei bastante pra ler desde pequena. Eu conheço o livro, mas nunca cheguei a ler, não tinha em mãos, né? Mas eu conheci os meus colegas que tinham na época da série Vagalume, que a gente fazia vários trabalhos de escola, quem é da minha época aí vai lembrar disso. E foi um dos livros que eu queria ler, mas eu nunca li. Mas assim, eu acho que chegou o momento certo de eu ler agora, né? Agora como mãe, adulta, com as mesmas preocupações aqui da Lola. Então, eu me identifiquei muito com ela e achei esse livro maravilhoso, maravilhoso mesmo. Vou levar muitas coisas, anotei muita coisa, que aqui não dá nem pra fazer corte. Porque olha, gente, tão velhinha, tem até uma página que tá caindo. Eu vou até comprar outra edição, porque merece. E ele fala sobre Lola, o marido e seus quatro filhos, né? E aí vai mostrando desde que eles são pequenininhos, até ela ficar com uma idade mais avançada e tudo o que aconteceu na vida deles. Então, ela vai falando pouco a pouco tudo o que acontece. Eu não posso falar muito, porque senão eu vou dar spoiler. Mas ela vai contando a história dos filhos. Cada um tem um caminho diferente, um pensamento diferente. Uns não se dão bem. A necessidade que ela passe é uma pessoa pobre, uma pessoa, né? Gente como a gente, que passa por alguns perrengues na vida. E às vezes tem que escolher entre uma roupa, ou um sapato, ou uma alimentação. Às vezes passa por algumas dificuldades, que tem que evitar gastos. Então, assim, é bem complicado. Eu, como tenho seis filhos, sei que é difícil e já passei por algumas dificuldades. E sei que não é fácil cuidar de seis filhos. E preocupação com doença. Ela passou, gente, pela gripe espanhola, porque era 1920, pouco por aí. E os filhos também ficaram doentes várias vezes. E aquela preocupação de deitar a cabeça no travesseiro e ficar pensando na vida, pensando nos problemas. Como vai ser o futuro dos meus filhos? O que vai acontecer com eles? Coisa que eu não faço por isso, né? Toda hora. Então, assim, me identifiquei bastante. O marido dela contribuía, mas era bem difícil. Uma pessoa rígida, um homem rígido, que bebia também. E também ela passou por algumas dificuldades, assim, na educação dos filhos. Que ela tinha que se preocupar com tudo. E depois, sem o marido, ela tinha que sustentar a família toda. E achei, assim, maravilhoso o jeito que o autor escreveu. Várias coisas, assim, detalhes de vida que você fica impressionada com como ela escreve bem. E também na época, né? Eu adoro, assim, livros de época, época mais antiga. Então, mostrou mais ou menos de 1920 a 1945, mais ou menos isso. Passou por uma guerra em São Paulo, que o filho teve que lutar. Né? Passou falando sobre comunismo. E vários pensamentos que um tinha, o outro pensava diferente. Também teve a filha que queria se juntar com uma pessoa que já era casada. Que na época era difícil. A pessoa separou. E aí ela não poderia casar na igreja. E na época era uma situação bem complicada. Tem umas frases, assim, que são lindas. Que ela fala. Ai, eu lembro aqui. Ela passa, né? Depois de mais velha. Ela passa na rua onde eles moravam. Na casa onde eles foram criados. Ela fala. Eu imagino aqui eles brincando nesse jardim. Eles acordando. Eles me chamando. Né? Subindo na árvore. Eles brincando comigo. Ou fazendo almoço. A cozinha cheia. Muitas palavras. Muitos falatórios. Agora eu estou aqui sozinha. Então, assim, vamos valorizar, né? O momento que a gente tem com a nossa família. Com os nossos filhos. A educação que a gente pode dar pra eles. O futuro que eles podem ter. Apesar de ser da mesma mãe. Alguns são mais coerentes. Tem a cabeça mais lugar. E outros não. Mas cada um tem os seus sonhos, né? Que tem que ir também atrás. E a gente, como mãe, fica naquela expectativa. Será que eles vão conseguir realizar o sonho deles? Será que eles vão conseguir seguir em frente? E a gente fica naquela preocupação que a gente não pode como mudar tudo. Quando é pequenininha é fácil, né? Como ela fala. A gente está com todo mundo pertinho de mim. E eu estou ali protegendo todos. E quando fica grande? O que a gente faz? Então, assim, é uma coisa pra gente pensar bem. Conversar bastante, né? Valorizar a família. Conversar bastante com os nossos filhos sobre o futuro. Sobre as consequências dos nossos atos. E, assim, é uma história incrível, incrível, incrível. Então, assim, no final eu fiquei muito triste. Chorei muito. E pensar na minha vida. Colocar a minha vida no lugar. E pensar nos meus filhos. Qual será o futuro deles, né? Será que vai ser igual... Parecido com eles. Será que eu vou ficar que nem a Lua sozinha no final? E a gente vai pensando sobre tudo isso. Então, é um livro, assim, pra vida. Pra você refletir bastante. Então, você que é mãe, principalmente, eu recomendo esse livro. É um livro que traz muita reflexão. E, sabe? Mostra aquela época interessante de vestidos. De festas. Tem aquela tia rica, assim, né? Tem aquela pessoa que tem mais dinheiro. Que não empresta. Que não dá pra ninguém. Aquelas casas bonitas. Aqueles vestidos formosa. Aí ela fazia doce e costurava. Pra sustentar a família. E eu achei magnífico. Muito, muito interessante. Aí fala da época lá dos réis. De dinheiro. Não tinha televisão. Então, a diversão deles, às vezes, era ler os livros, né? Ou tocar uma música. Não tinha essas coisas aí que a gente tem hoje em dia. E é uma época bem diferente. Apesar de não fazer tanto tempo, né? A evolução foi bem rápida. De um século pra cá. Então, achei maravilhoso. Quero ler mais dela, né? Quero ler a Perdida também, da Maria José Dupré. E, assim, recomendo, gente. Recomendo. Principalmente pra você que é mãe. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Tenha resenha escrita lá no Instagram. No Facebook. Me siga nas redes sociais. Tá aí os links embaixo do vídeo. Curte, compartilha. É um livro que eu vou guardar pra sempre mesmo. Beijos e até a próxima. Tchau.